Fala galera, pois bem? Hoje trazendo pra vossas senhorias um compilado de todas as nossas reações dos Shinies que a gente já pegou na série lá em live. Falando nisso, a gente tá em live exatamente agora, começou agora, você pode acompanhar um Shine chegando de primeira mão, o link tá fixado nos comentários e também na descrição do vídeo, e acompanha lá em etir.live. E esse vídeo é um compilado de todos os Shines que a gente já pegou, porque pegar um Shine é legal, mas a reação quando a gente encontra ele é muito maneira. E eu queria deixar isso guardado no canal, porque é algo bem precioso, é um conteúdo que eu me importo. Então esses Shines que vocês estão vendo de fundo, são esses que a gente pegou na live, mais os outros que ainda vão aparecer. E não esquece de acompanhar então etir.live, e claro, se possível, deixe o seu gostei nesse vídeo, que ajuda muito, mas muito, mas muito mesmo, pra ajudar o canal a aparecer pra outras pessoas também, e compartilhar, ou você que lembra. Muito obrigado, mano. E agora sim, fiquem com as nossas reações. Naquela época eu tinha 6 anos de idade, aí eu cresci, né mano, agora tenho 13. Aí, tô grande, né. O quê? O quê? O quê? O Bidoof Shine? O quê? What the fuck? O Bidoof Shine, mano! Pra quem não sabe, os dubladores, eles gravam todas as vozes, e só depois a animação é feita em cima da atuação deles, né. E por muitos anos eu... Isso! Vamos! É uma menina! Bora! Vem! Vem! Pegamos, porra! Tá lá! Não salvei, né, vou salvar. Ah, eu salvei, né, eu sou burro. Mano, qual é o meu problema? Eu esqueço, velho, eu tenho pera... Tá lá! Pegamos! Vamos, caralho! Vamos! Vamos, velho! Ih, escapou! Não! Fica, pelo amor de Deus! Oi, ó, caroi! Tá maluco? Vai escapar, vagabundo? Aí você podia escolher a experiência lá, uma experiência que você fosse... Tá lá! Tá vendo ele estragar o rolê? Não, não veio estragar o rolê. Ele veio estragar o rolê. Ele veio estragar o rolê, mano. Que isso, agora ele tá girando, mano. É claro que ele vai me atacar, mano. É claro que tu vai me atacar, né, mano? É o... É o chato, mano. É o chato. É o bicho que estraga o rolê, velho. Estraga o rolê, mano. Olha aí, ó. 70 metros, velho. Mó de boa. Na frente, praticamente, né? Opa! Mais um! Mais um de primeira! Hoje a gente tá como, mano? Hoje a gente tá como? Onde nós estamos, Haski, mano? Opa! Pegamos! Vamos! Vamos! Pegamos! Hipopata Shine! Que raid maravilhosa, meus amigos! Que raid maravilhosa! Vamos! Vamos ver se dá sorte de vir outro, né, mano? Será que a gente dá uma raid cagada de vir dois, mano? Vamos! Vamos! Caraca, aqueles lá tão muito longe, mano. O quê? O quê? O quê? Cadê o outro? Aqui, velho. Mano, um macho e uma fêmea! O quê, cara? Que isso? De sexo diferente ainda! Pra ter as duas versões? Caraca, isso foi muito específico! Chama de Glória e Motomoto? Sensacional, velho! Vai ser isso mesmo, mano! Caraca, cara! Mano, foi a Glória e o Motomoto mesmo, velho! O quê, cara? Opa! 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 O cara tá cheatado mesmo, velho! O cara tá cheatado mesmo, velho! E ninguém tá acreditando que ele tá cheatado mesmo, velho! O cara tá cheatado mesmo, velho! O cara tá muito cheatado, velho! Não, por favor, não! O cheirinho, mano! Come lá, família! Vamos! Opa! Cadê ele? Cadê meu shiny? Ah, tá lá! Ah, tá lá! Eu achei que já ia ser outro Pokémon, mano! Pegamos, Ligdang e Charlie, mano! E por aí, a gente vai pra Hades lá e pega o resto! E por aí, a gente vai pra Hades lá e pega o resto! Tad! Tad! Ah! Tad! Lá na PQP Beleza, tá longe, mas Vamos chegar lá rapidão e é de boa Eu deveria ter dormido, né Pra tirar essa chuva, mano Não, 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 não Não, não, não Não, 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 não Só não, só não, não, não 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 Eu capturei três Starles No jogo Três Starles No jogo Eu comecei a quest da mulher e desisti Porque não é chato Não 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 Mano E é isso, povo Essas são as reações aos Shines que a gente pegou Realmente eu grito muito, mano Por isso que a minha garganta foi pro chaco Mais uma vez, não esqueça de deixar o seu gostei Que ajuda muito, mas muito mesmo Obrigado por ser essa pessoa incrível E claro, entra lá em etir.live Um beijo no coração de todos vocês Valeu, falou e até o nosso próximo vídeo Comentado Uh